Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora fazer mais um bico. Nessa toalhinha hoje, vou usar essa linha aqui da Cleia, uma tesoura, uma agulha 1.25 e essa toalha de lavado. Esse trabalho aqui, pessoal de fita já está no canal. Dá uma olhadinha lá pra vocês verem que fácil de fazer. Então, vamos começar aqui da ponta da minha linha. Perdi aqui, porque eu dei uma enrolada. Vamos começar com o nosso caseado. Sempre costumo prender o fio aqui de um lado. Já passo aqui por trás, pra ficar escondido. Vamos fazer aqui, ó, três correntinhas. E vou prender aqui nesse cantinho, pra não ficar escapando. Com um ponto baixíssimo. Agora, vamos trabalhar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos alongados, ó. Esse aqui, esse aqui não conta, porque esse daqui foi as correntinhas pra fechar aqui o cantinho, tá, gente? Agora, vamos fazer aqui, três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos passar aqui para frente, ó. Vamos trabalhar mais sete pontos baixo alongado. Tudo juntinho aqui um do outro. Ó, vamos fazer o nosso caseado até o final assim, ó. Sete pontos baixos alongados, três correntinhas e sete pontos baixos alongados até o final. Terminei a minha carreira, ó. Cheguei aqui no final, coloquei aqui, ó, um ponto baixíssimo, só pra fechar aqui. Pra ele vai ficar igual a essa outra ponta. Só não fiz essas correntinhas, porque aqui, depois, eu vou trabalhar um caseado em volta de toda a toalha. Agora, vamos virar aqui, subir aqui, ó, três correntes. Laçar a agulha. Vamos trabalhar sete pontos altos aqui. Ponto alto sobre ponto alto. Enroscou aqui, deixa eu arrumar. Trabalhei meus sete pontos altos, fora essa correntinha aqui. Essa aqui não tá contando com os pontos, tá, gente? Agora que eu vou fazer uma, duas, três correntes. Vou vir aqui, ó, pra essas correntinhas que nós deixamos de separação e faz um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. E vamos trabalhar mais sete pontos altos aqui sobre esse ponto alto, tá, gente? Vamos trabalhar toda a carreira assim. Com sete pontos altos sobre esses pontos de base. Três correntinhas, um ponto baixo em cada separação de correntinha, tá? Terminei a minha carreira aqui, ó. Cheguei aqui no final. Aqui, pessoal, já fiz as minhas correntinhas. As três correntinhas aqui, que é o primeiro ponto alto. E nessa aqui, ó, tanto essa como essa aqui, vai ficar com oito pontos. Eu falei pra vocês, isso aqui não ia contar como um ponto. Essas correntinhas. Mas, chegando aqui no final, desse outro lado, vou ter que contar como um ponto alto. Então, aqui vai ficar com oito, aqui com oito. Agora, nós vamos fazer a próxima carreira com diminuição. Vamos diminuir um ponto, tanto no começo, como no final, um ponto aqui desse lado. As demais aqui do meio, vamos diminuir um ponto de cada lado, tá? Então, vamos fazer aqui, no lugar de oito pontos, vou fazer sete com essas correntinhas, tá? Então, essas correntinhas aqui é um. E vou trabalhar aqui, ó, sete pontos aqui, tá? Aqui tem dois, né? Três. Quatro. Cinco. Seis. Ó, aqui tem dois, vou trabalhar mais um. Sete. Esse aqui, eu não vou trabalhar, ó. Esse último aqui. Agora, eu vou fazer aqui cinco correntes. Cinco. Vou vir nesse próximo aqui, vou pular esse primeiro aqui, ó, tá vendo? Vou trabalhar cinco. Aqui, ó, o penúltimo. Trabalhei aqui. Cinco pontos, ó. Vamos deixar um de cada lado. Vamos fazer nossas cinco correntes e dar continuação até o final dessa carreira, gente. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês de novo. Tá vendo? Até o final da carreira. Vamos trabalhar cinco correntes de separação e cinco pontos altos sobre cada ponto alto. Pula o próximo, ó. Primeiro aqui, gente, pula. O primeiro. Começa a trabalhar no próximo. Vai ficando assim, tá, pessoal? Terminei aqui a minha carreira, ó. Já subi as minhas três correntinhas. Vamos virar o trabalho e fazer... Aqui, ó. Do mesmo jeito. Tá? Vai mudar só nas correntinhas. Vamos continuar diminuindo um ponto alto aqui, tanto no começo como no final. E nas demais, dois pontos. Aqui temos cinco pontos. Vamos pular um e depois pular o outro da frente. Vamos trabalhar só três, tá, pessoal? Então, bora lá. Minhas três correntinhas já tá pronta, que são o primeiro ponto alto, certo? Agora, vamos trabalhar aqui mais. Temos dois. Três. 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 Quatro. Cinco. Aqui, ó. Na primeira, eu diminui um. Na próxima, um. Na outra, um. Aqui, agora, ficou com cinco. Vamos trabalhar três correntes agora. Três. Um ponto baixo, abraçando essa correntinha aqui de cinco correntes. Três correntes. Vamos pular aqui o primeiro. Vamos trabalhar só três agora. Vamos lá. Tchau. 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 E aí E assim vamos até o final da nossa carreira. Terminei a minha outra carreira. E vamos para a nossa última carreira. Aqui eu já fiz as minhas três correntinhas, ó. E já subi minhas três correntinhas, laço a agulha e vamos trabalhar aqui neste ponto baixo. Quando colocamos aqui nas correntinhas, vamos trabalhar quatro pontos altos junto. Um. Dois. Vai deixando aqui, ó, na agulha. Três. Quatro. Agora, laço a agulha, puxa, tira tudo e fecha. Quatro pontos altos juntos. Vou fazer uma, duas, três correntes. Volto aqui bem no pezinho das correntes e faço um ponto baixo. Formando aqui um picôzinho. Uma, duas, três correntes de novo. Volto aqui no pezinho das correntinhas que fizemos aqui do picôzinho. E vamos trabalhar outro picô. Uma, duas, três correntes de novo. Volto aqui, ó, no próximo picôzinho que fizemos. Faz outro picôzinho. Uma, duas, três correntes. Vem aqui no próximo outro picôzinho. Vamos fazer aqui, ó, quatro picôzinhos, tá? Laço a agulha. E no mesmo lugar aqui, ó. Vamos fazer, ó, no mesmo lugar, mais quatro pontos altos juntos. Agora, tira tudo e fecha. Vai ficar assim, ó. Vamos trabalhar três correntes. Três. E aqui nesse grupinho de três pontos altos, vamos colocar um ponto baixo aqui no ponto alto do meio. Vamos subir aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Volto, no mesmo lugar, faço um outro ponto baixo. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Volta, no mesmo lugar, um ponto baixo. De novo, uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Volta, no mesmo lugar, outro ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Vamos para o próximo ponto baixo aqui, ó, das correntinhas. Laça a agulha e vamos trabalhar de novo. Nos três pontos altos juntos. Sem tirar da agulha. Vai juntando. Um, dois, três, quatro. Laça a agulha, puxa e fecha. Opa. Aqui, ó. Então, pessoal, vamos fazer nossa última carreira até o final desse jeito, ó. Aqui, vai ficar essas folhinhas, ó. Depois, você só dá uma arrumadinha e vai ficando assim, ó. Tá vendo? Vamos fazer esse grupinho em cada, ó. Ponto baixo. O grupinho de dois, de quatro pontos altos juntos. Faz aqui, um, dois, três, quatro picôzinhos. Quatro pontos altos juntos. E aqui, vamos fazer as folhinhas até o final. Já volto com o meu pronto. Prontinho, pessoal. Terminei aqui o nosso bico. E olha que lindinho que ficou. Tá vendo? Espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem. Deixem o joinha no canal. Olha que lindo que ficou. Deixa eu virar o outro lado. E olha só, pessoal. Ficou muito bom, né? Se inscreve, quem está chegando agora no canal. Vai se inscrevendo aí, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.